Olá, em nosso encontro virtual anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a nossa disciplina, o que é, qual o embasamento e como ela será apresentada a vocês. Nós faremos isso por meio de um mapa conceitual interativo que vocês já devem ter visto na sala de aula. Esse mapa conceitual interativo, ele é apresentado na forma de módulos. E o primeiro módulo sobre o qual nós vamos falar é sobre tipos de conhecimento, que tem muito a ver com a nossa disciplina, que é a metodologia de pesquisa. O que é pesquisa? Por que pesquisar? Qual a relação que há entre a pesquisa e o que se busca conhecer? Então vamos conversar um pouquinho sobre o que é o conhecimento. O conhecimento, ele está relacionado a uma necessidade do ser humano. É algo que está relacionado a uma capacidade e também necessidade natural de todo ser humano. Consiste numa relação entre o sujeito que quer saber sobre algo, que quer conhecer algo a mais sobre um determinado assunto, e o objeto, o assunto que ele quer conhecer. Esse conhecimento, ele pode se dar em relação a vários níveis e várias dimensões. E ele pode ser adquirido por meio de diversas fontes. Uma delas é por meio das sensações que você percebe através dos seus órgãos dos sentidos, percepções relacionadas a texturas, a frio, a calor. Esse conhecimento também, ele pode ser obtido através da observação de fatos, de fenômenos presentes na natureza, no nosso dia a dia. Às vezes, para que você explique a ocorrência desses fenômenos, você busca, na imaginação, criar explicações do porquê da ocorrência desses fatos. Mas essa imaginação também, ela pode trazer o conhecimento quando você cria, em redos, personagens fictícios, na elaboração de livros, de filmes, para transmitir um determinado assunto. Também você pode adquirir conhecimento por meio da linguagem, transmitindo, ou de forma oral, ou de forma escrita, ou de forma visual, informações sobre o que você pensa em relação a determinados assuntos, qual a sua percepção, qual é a sua opinião sobre determinados fatos. Também você pode buscar conhecimento por meio de um raciocínio, correlacionando fatos e causas sobre determinados fenômenos, sobre determinadas ocorrências. Podem estar relacionadas essas ocorrências ao seu dia a dia profissional, ou então, ao seu dia a dia, atividades corriqueiras do seu dia a dia. Outra forma de você adquirir conhecimento pode ser por meio da intuição. Você intui, tem uma percepção imediata sobre um determinado fato, e sobre isso você quer saber um pouco mais. Sobre isso você quer saber o porquê daquilo acontecer. E uma outra forma de você adquirir conhecimento é por meio de testes, em que você faz uma pesquisa para se aprofundar naquele determinado assunto, para conhecer mais profundamente aquele assunto. E para isso, você se vale de testes que comprovem a sua percepção inicial sobre aquele determinado assunto. Essa busca do conhecimento, ela acontece já desde os primórdios, desde o homem pré-histórico. Como acontecia isso? O homem pré-histórico, ele já tinha curiosidade, buscava saber explicar os fenômenos com os quais ele se deparava. Então, ele buscava explicação para isso. Ao longo da nossa história, isso vem acontecendo. Você busca explicações para os fatos, utilizando as mais diversas formas. Você pode buscar uma explicação por meio de crenças, por meio de magias, por meio de histórias. Nós temos aí exemplos e muitos exemplos, histórias do nosso folclore. Você também pode buscar explicações por meio de observações e associações entre fatos que acontecem no seu dia a dia, que acontecem no seu ambiente profissional, que acontecem na sua vida pessoal. Quando esses fatos e esses acontecimentos, eles são comprovados cientificamente, eles são testados, esse conhecimento, ele já passa a ser um conhecimento científico. Por quê? Porque você, por meio de testes, comprovou esses fatos. E esse conhecimento científico, ele se organiza e daí surgem as ciências, as diversas formas de ciências. Então, conhecimento, ele é poder. Poder por quê? Porque a partir do momento em que o homem conhece sobre um determinado assunto, ele tem controle sobre ele, ainda que às vezes esse controle não seja o total. Acontece da seguinte forma, o que eu desconheço, eu temo. Por quê? Porque eu não sei a origem, não sei a explicação. Se eu passo a pesquisar sobre aquilo, a buscar explicações para aquele fenômeno, aquela ocorrência, aquilo que me causa estranheza, eu passo a saber mais sobre o assunto e eu passo a poder usar esse assunto. E se eu passo a usar esse assunto, eu tenho domínio sobre ele, e eu posso, de uma certa forma, correlacionar as informações a ele pertinentes. Então, esse conhecimento, ele proporciona um controle sobre aquilo que você conhece. Um fato interessante nós temos em relação a Santos Dumont, que foi o nosso pai da aviação, que foi o primeiro homem a voar em um aparelho mais pesado que o ar. Algum tempo depois, sabendo que o avião estava sendo usado como arma de combate, ele escreveu uma carta ao embaixador do Brasil na Sociedade das Nações, falando que ele pensou ingenuamente que a invenção dele traria uma contribuição para o desenvolvimento humano. Era um meio de expansão pacífica dos povos. Só que ele não pensava em fornecer, de forma nenhuma, uma arma utilizada em combate. Arma essa que foi utilizada em situações extremas que trouxeram prejuízos imensos para o mundo. Ganhos imensos também, mas prejuízos imensos, como, por exemplo, o caso da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Quando nós falamos em conhecimento, nós falamos em buscar conhecimento, nós estamos falando em pesquisar. E a nossa disciplina, a metodologia de pesquisa, ela vai justamente trabalhar com esse assunto. Por meio da busca do conhecimento, o homem, ele entra, ele tem acesso a diversas áreas, ele toma posse, ele identifica a natureza, o significado, a função, a origem e também a finalidade de determinados assuntos, de determinados objetos, de informações que ele poderá utilizar depois para a ampliação do conhecimento de todo o mundo. Quais são os tipos de conhecimento que nós temos? Nós temos cinco tipos de conhecimentos, que são, o primeiro deles é o conhecimento popular, também chamado de cotidiano, vulgar, mas também mais conhecido como senso comum. Temos o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento artístico e o conhecimento científico. Estes conhecimentos, vocês irão ver, para que você possa analisar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre esse tipo de conhecimentos, basta que vocês selecionem o assunto que aparece aí na tela de vocês e vocês terão acesso a informações sobre cada um deles detalhadamente. E também uma atividade que foi escolhida com muito critério, com muito carinho, para que vocês possam ver na prática este conhecimento.